Bem-vindos ao canal Descomplicando, eu sou o Ederson Minha e no vídeo de hoje você vai ver como ocultar imagens e vídeos no celular Motorola Moto G32. Você tem essa dica que já é um recurso nativo que você pode então ocultar esses itens. Então note aqui o que vai acontecer. Se eu tocar para cima e utilizar o app de fotos, está aqui o app fotos, quando eu clico nele é um app da Google, o Google Fotos. Então ao clicar no app fotos, ele vai abrir normalmente meus itens, onde eu posso ver por fotos, ver por recordações e ver por coleções. Quando eu estou nessa área, ele vai mostrar os itens aqui, favoritos, câmera, lixeira e download e aqui as pastinhas, os itens que eu tenho aqui disponíveis para escolher. Favoritos, captura de tela, vídeos adicionados recentemente, arquivo, bloqueado e lixeira. Beleza. Quando eu venho aqui, tanto em fotos, quanto em coleções, eu posso navegar entre as fotos que eu tenho. Então se eu for aqui em coleções e clicar em cima, eu tenho aqui as opções disponíveis. Por exemplo, em câmera, eu posso acessar a câmera e acessar aqui alguns itens. Então o que eu vou fazer? Vou acessar alguns itens. Por exemplo, essa foto, vou selecionar, cliquei e selecionei uma, vou selecionar outra, vou selecionar mais uma, mais outra e vamos selecionar mais algumas aqui. Outra, outra e outra. Vamos supor que essas aqui eu queria esconder, não quero deixar elas aí visíveis, não quero deixar elas dessa forma aqui. Então o que eu vou fazer é esconder essas aqui, essas fotos. Se tivesse um vídeo aqui, eu poderia esconder esse vídeo também, porque ele é um arquivo que vai aparecer aqui nessa área. Seja uma foto, seja um vídeo, ele vai aparecer nessa área. Então o que eu vou fazer? Vou tocar depois de selecionar os itens, fotos e vídeos, clicar aqui nos três pontinhos. Cliquei nos três pontinhos, nota que ele tem como excluir, como mover e copiar e uma pasta chamada pasta trancada. Poucas pessoas acabam notando que você tem essa função. Então note que eu tenho itens e eu posso levar eles para cá. Mover para a pasta trancada e eu clico em cima, ele vai aparecer aqui. O backup da pasta trancada está desativado. As fotos e vídeos sem backup na pasta trancada não serão mantidas se você trocar de aparelho, redefinir o dispositivo para a configuração original ou excluir o app Google Fotos. Então se você tiver a oportunidade de colocar em uma conta, vincular aí, você vai fazer. Gerenciar backup. Eu não vou fazer porque é só um teste. Então vem aqui, continuar. Eu vou mover para a pasta trancada. Ele diz que esses vídeos e fotos ficaram ocultos e não vão aparecer enquanto você navega pelo Google Fotos ou por outros apps. Beleza? E vou clicar aqui, mover. Estou movendo para essa pasta trancada. Daqui a pouco esses itens vão sair daí dessa tela. Só lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, faça já sua inscrição. Ative o sininho também, que assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos e aprender aí conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos no YouTube sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você. Vídeos incríveis que sempre tem o intuito de te ajudar muito. Então beleza? Ele já saiu daqui, escondeu. Não estão sendo mostrados nessa área aqui porque ele escondeu. Eu posso clicar para trás. Para trás de novo. Vira aqui em fotos. Você vai ver que ele não mostra. em várias áreas aqui do celular. Ele não vai mostrar aqueles itens. Beleza? Posso sair. Aqui ó. Fechei. Então fechei. Encerrei ele aqui. E eu quero ver onde foi parar esses itens que eu coloquei nessa pasta. Então eu arrasto para cima. Vou lá no app Fotos. E aqui no app Fotos o que eu vou fazer é vir aqui ó. Fotos, recordações, coleções. Aqui em coleções vai ter vários itens. e eu vou descer. Vou descer. E aqui está ó. Bloqueado. Eu clico em cima. Ele tem aqui ó. Configurar bloqueio de tela nesse dispositivo. Você precisará abrir a pasta trancada usando sempre a opção atual de bloqueio de tela do seu dispositivo. Então ele colocou ali mas está pedindo para que eu faça uma configuração. Então vem aqui ó. Abrir configurações. Depois que eu clico em abrir configurações eu tenho agora algumas opções. Segurança e privacidade. O dispositivo pode estar em risco. Defino bloqueio de tela. Vou clicar aqui em definir bloqueio de tela. Tenho outras opções. E vou escolher alguma delas. Vou pegar o padrão aqui que é só um teste. Vou fazer aqui esse padrão. Vou clicar em avançar. Vou fazer o padrão novamente. Vou clicar em confirmar. Depois que eu coloquei. Ele diz aqui na tela de bloqueio. Não vou configurar tela de bloqueio. E pronto. Tudo certo. Tudo configurado aqui. Vou sair dessa tela de novo. Vamos agora no app Google Photos. Então eu clico para cima. Vou na opção Google Photos. E aqui no Google Photos eu volto em coleções. E aqui em coleções vamos descer lá de novo. Descendo. Descendo. Em bloqueio. Clico em cima. Abrir a pasta trancada. Tenho que colocar agora a minha senha. E quando eu colocar. Está lá ó. Fazer backup da pasta trancada. Se eu quero ativar ou não. Eu não quero. Então não fazer backup. Não quero. E olha o que está acontecendo. Os itens que eu tranquei. Que eu coloquei nessa pasta. Eles estão aí ó. Esses vídeos e fotos. Estão ocultos. E não vão aparecer. Enquanto você navega pelo Google Photos. Ou por outro app. Então está mostrando aqui. Que essas fotos. Esses itens. Ficaram nessa pasta trancada. Eles não aparecem. Nessa tela normal. Eles ficam nesse item. Aqui que fica bloqueado. Então está aqui ó. Bloqueado. Eu clico em cima. Tenho que colocar uma senha para abrir a pasta trancada. E eles estão lá. Posso depois. Clicar aqui em cima. E selecionar. E selecionar os itens. Ele vai abrir outras opções ó. Quando eu clicar aqui em cima. Nessa outra opção. Eu tenho alguns itens aqui. Excluir do dispositivo. Ou fazer backup. Eu tenho aqui ó. Excluir do dispositivo. Ou fazer backup. Excluir ou mover. Se eu clicar em mover. Eu consigo mover. Então remover quatro itens da pasta trancada. Esses vídeos e fotos não ficarão mais ocultos. E serão mostrados enquanto você navega. Vai voltar lá para onde estava. Vou mover. Estou tirando eles. Então tem a oportunidade agora de excluir. Os itens ó. Essas aqui são muito iguais. Então eu não quero que eles ficam mais aqui. Vou excluir. E vou excluir permanentemente. Porque não estou fazendo backup. Excluir. Outros que eu quero recuperar. Clico em cima. Vou aqui nessa parte de mover. Vou mover. E eu retiro dessa pasta trancada. De uma forma simples. Fácil e rápido. E a qualquer momento. Posso utilizar de novo. A pasta aqui trancada. Ficou configurada dessa forma. Quando eu mudar aqui o meu bloqueio de tela. Ele muda. Ele altera. Eu tenho essa proteção. Para ocultar essas imagens. Esses vídeos. Utilizando esse recurso aqui. E assim proteger esses arquivos no smartphone. Fica mais essa excelente dica. Aí para vocês. Conto aí com vocês. Assistindo todos os vídeos do canal. E até a próxima. AQUOSO 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 Obrigado.